Pessoal, então, os complexos agroindustriais, eles representam uma grande fusão entre a lógica agrícola com a lógica industrial. É muito comum nós pensarmos que os complexos agroindustriais, eles buscam, na verdade, melhorar a produção agrícola. Então, normalmente, nós notamos a grande presença da PID, ou seja, da pesquisa e desenvolvimento, onde você tem alta produção de sementes, fertilizantes e adubos. A área agrícola e a área industrial. A partir do instante que esse produto sai ali do seu plantio, ele vai diretamente para a fábrica para que nele possa ser feito o aumento do seu valor, que a gente chama de agregar valor ao produto. Então, ao invés de vendermos apenas uma comóite, um produto natural, nós vendemos um produto com maior valor agregado.